Música Saindo daqui da Mellon, do Francisco Fett, vamos verificar alguma situação daqui, ó Loja, 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 Francisco Fett, aqui no Parque São Lucas São agora sete horas e poucos minutos e eu tô aqui no Francisco Fett E aí, mano, e aí, rapá, e aí, meu caminhada, são sete horas e quatorze minutos agora, tô aqui na Francisco Fett Tô fazendo aqui uma verificação aqui de pessoas, falavam cones na rua Vale dizer que essa rua aqui, no horário comercial, você não consegue estacionar o carro Porque fica cheio de carro, né? Só estamos aqui verificando o que que tá acontecendo aqui nessa situação, por quê? Porque temos guias rebaixadas em frente a lojas, guias rebaixadas em frente a lojas E a lei é clara, onde a guia é rebaixada, os carros não podem estacionar Mas guia rebaixada em frente a loja, tá de brincadeira, né, mano? Hummm Uma casa com cones Colocaram um cone ali agora Que ali é pra quê? E coloca ali na frente da carteira E colocar o cone aqui em frente ao número 454, ó É isso, estou aqui na rua Francisco Fete, e até o momento só vi um cônio ali, vamos denunciar isso a nossa prefeitura, ou a prefeitura, para tomar as devidas do princípio aqui, nessa rua, pela proteção da fé, pela força da lei. Legenda por Sônia Ruberti